Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Direta o doutor Victor Coelho, que é o presidente reeleito da OAB. Seja bem-vindo, Deus parabéns. Obrigado, Cida. Obrigado. Eu venho, nesse momento, aproveitar a oportunidade, agradecer a todos os advogados pela confiança, agradecer os meus parceiros de chapa, doutor Marcelo Moreira, doutor Lucas Massaro, a doutora Renata Arantes e a doutora Rita de Cássio. E, doutor, como que foi? Foi acirrada a campanha? Como que foi? Olha, a campanha foi muito boa, a campanha foi de muito respeito, uma campanha ética. A gente realizou as propostas, tanto nós quanto a chapa concorrente, encabeçada pela doutora Ana Paula Pimenta. Nós fomos bem votados, elas também tiveram as votos deles, mas eu acredito que houve um reconhecimento pelo trabalho e, no caso, me sagrei vencedor do play. Já é a terceira vez, né, que você se elege? Não, é a terceira vez que eu participo da diretoria, a segunda vez como presidente. Ah, tá. Presidente, além do trabalho que você já realizou, o que mais você acha, o que nas suas propostas você acha que convenceu os advogados, as advogadas a votarem nessa chapa? Olha, o trabalho que a gente realizou nesta gestão foi um trabalho mais de, vamos dizer assim, apagar incêndio em decorrência da pandemia. Nós não conseguimos realizar muitos projetos em razão da pandemia. No entanto, em razão da pandemia, a gente conseguiu informatizar a triagem da assistência judiciária, por exemplo, que foi algo que gerou uma segurança para os advogados fazerem o atendimento, porque o atendimento foi totalmente virtual. Certo. E a gente conseguiu, através dos recursos de informática, passar toda essa triagem para informatizada e o advogado atender de forma virtual. Que é muito bom, né? É. Agora, doutor, o que a comunidade pode esperar da OAB? Olha, a OAB, ela sempre vai estar atenta a todos os anseios da sociedade em relação à cidadania e à justiça. A subsessão por estar no interior, ela está encampada no convênio da assistência judiciária. E, como eu disse anteriormente, o atendimento, mesmo na pandemia, continuou e a gente vai continuar aperfeiçoando esse atendimento. Quando você fala de assistência judiciária, é aquele atendimento gratuito, né? Exatamente. É o atendimento da população. A sociedade, ela pode esperar da OAB Mococa, da subsessão, estar atenta a todas as questões relacionadas à cidadania e à justiça. No caso da nossa subsessão, que é uma subsessão do interior, ela está dentro do convênio entre a OAB e a defensoria. Então, a gente atende a população, aquela população que não pode, aquelas pessoas que não podem arcar com os anonados de advocatício. E, como eu disse anteriormente, a gente vai aperfeiçoar mais ainda o atendimento, né? Ele está de forma virtual, mas as pessoas que não conseguem o acesso ao computador ou ao celular, podem estar comparecendo na subsessão e agendando. E um dos ganhos foi o agendamento. A pessoa hoje tem um horário específico para ser atendido. E, como a OAB não tem defensoria, vocês assumiram esse papel, né? É, a OAB assume nas subsessões que a defensoria não está presente, é a OAB que faz esse papel. Tá bom, meus parabéns a toda a diretoria. Conte com a gente para divulgar. Eu sei que vocês têm um trabalho extenso, né? Tem a OAB mulher. Sim. Quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que é importante. Olha, Cida, você me perguntou uma das questões, o que fez com que a maioria dos advogados tenha botado na nossa chave. Uma das questões que a gente desenvolveu e quer desenvolver são as comissões, né? As comissões, tanto as permanentes como a da mulher advogada, que é uma comissão permanente. Outras comissões a gente criou durante a gestão e vai manter esse trabalho, criar novas comissões temáticas. Como a de direito previdenciário, a gente criou e conseguiu muitas vitórias da permanência da agência do INSS, na comissão do direito de trabalho. A gente conseguiu retornar que as perícias da justiça do trabalho voltassem a ocorrer na nossa cidade. Ah, que bacana, eu não sabia disso. Entre outras, por exemplo, a competência delegada, que é as pessoas propõem a ação contra o INSS em OCOA. Então, teve umas modificações legislativas, saiu de OCOA essa competência delegada. E aí, através de um trabalho da nossa comissão, com a comissão da seccional, a gente conseguiu que o OCOA voltasse a receber as ações previdenciárias. Quer dizer que tem um trabalho na prática também muito bacana, né? Exatamente. Então, esse trabalho de comissões é bastante importante e a gente, nossa chapa, vê isso com bons olhos e vai tentar fomentar cada vez mais isso. Parabéns, parabéns, viu? No Estado ganhou uma mulher, né? É, na seccional, a doutora Patrícia Vanzolini se sagrou vitoriosa. Nossa chapa não apoiou ela, foi a chapa adversária que apoiou ela, mas o diálogo... Acabou a eleição, acabou a política. Exatamente. A gente fala que a UAB não tem cor de chapa, não tem número de chapa. A UAB é um órgão que defende a advocacia e, a partir de agora, a gente tem que unir para a defesa da advocacia e da cidadania. Quantos advogados têm inscritos na UAB? Olha, 316, a última contagem que a gente fez. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, viu, doutor? Quer mandar algum recado para as pessoas que quiserem até a subseção, precisarem dos trabalhos de vocês? Sim. A subseção de Mococa, ela está aberta para a sociedade civil organizada, para toda a população. A população carente, a população que necessita do auxílio para entrar na justiça, já conhecem o trabalho da assistência judiciária. Basta entrar em contato no WhatsApp da UAB, que é os números fixos da UAB, que é o 3656-3767. Ah, que bom. É tudo pelo WhatsApp. Coloca aí no GC, 3656-3767. É super democrático. É, apostado. E acessível, né? A pessoa entra através do contato do WhatsApp e ali ela já começa a fazer o atendimento e a triagem para ser atendido, agendar o atendimento dela para uma nomeação de advogado. A UAB, ela está sempre atenta nas questões de cidadania e de justiça na nossa cidade. Aos advogados, eu já me direcionei nas redes sociais e em outras, mas volta a me direcionar aos advogados, que a nossa chapa estará eleita, estará a serviço da advocacia para todos, para todos e todas as advogadas da nossa cidade. Então, nossas propostas, vamos buscar atender, atingir todas as propostas. Faremos um diálogo aberto e estaremos cada vez mais acessíveis a toda a advocacia. O Coloca agradece. Muito obrigada. Fico muito honrada.